muito bom dia hoje o dia tá cheio de coisa para fazer tô animada olha esse mapa todo piscante galera caramba tá aqui acho que tem que falar prefeito aqui eu não sei com quem que é não sei o que que é entregar a comissão do comércio e falar com o corpo civil vamos correr fazer isso daqui agora rapidão o scrap você com certeza parece feliz hoje eu não quero que você se perca de novo talvez eu vou fazer uma coleira galera missão não fale com Carol sobre uma falar com a Carol cadê Carol aqui ó fazer uma coleira para ele tá uma coleira uau esse não é o tipo de coisa que eu costumo fazer não se preocupe eu amo desafio preciso de alguns materiais ok tá quais materiais super simples beleza eu não tenho prazo para fazer isso aqui então vou pegar o resto das das missões e entregar aqui para o doutor chú os tapetes obrigada doutor chú que é mais que a gente tem para fazer muita coisa pitando agora a gente tem que vir correndo aqui para a praça pit tem bastante coisa para fazer falar com o prefeito tal 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 vamos lá vamos correr aí a gente vai ter o scrap o hamilton correndo hamilton ah eu não consigo encontrar estou sentindo tanta saudade olá hamilton me desculpa intrometer mas que você sente tanta falta tudo bem acho que estava falando alto demais estou estou preocupa procurando por portes por toda a parte não consigo temperos duvos temperos duvos o que é isso bem quando estava em lúcia antes de me machucar e voltar para a porte na força me apaixonei por uma iguaria local chamava-se crepe de lúcia e era deliciosa é isso um crepe gostoso o que tem especial nisso não é um crepe comum ele é só picado com o melhor tempero duvo que existe o tempero duvo não é uma flor que se cheire é coisa mais mais picante que eu já provei acenderá um fogo debaixo do seu traseiro falar para suas orelhas ficarem vermelhas como beterraba sabe se você pudesse me encontrar que é perdo duvo e fazer um crepe eu ficaria mais feliz do que um porco da lama ai gente mas eu não sei fazer talvez eu devo perguntar ao diango tá ok vou perguntar ao diango o que eu posso fazer por você uma refeição saudável de um cavaleiro uma luta rápida tem um pedido estranho dessa vez estou procurando por algo chamado tempero duvo já faz um tempo desde que ouvi falar disso em minhas viagens para lucen encontrei uma vez um homem com cabeça enfiada no fundo do rio ele puxava a cabeça para fora suspirava por ar e mais uma vez afundava nas águas geladas depois que me sentei observei suas caretas por um tempo ele ficou exausto e caiu na margem do rio quando falei com ele ele finalmente me disse o motivo do seu aflito ele encontrou um velho comerciante que ele vendeu um pouco de tempero duvo e ele experimentou ali mesmo ele disse que estava lá na margem do rio por três dias afundando a cabeça até se cansar apenas para lavar o calor dos uivos uau isso parece muito picante mas o Hamilton disse que amo o sabor e o calor gostaria de comer novamente você sabe onde encontrar não a planta com a qual pimenta duvo cresce não é nativa que importe mas o homem me deu algumas sementes que ele arrancou de entre os dentes elas são bastante raras mas o Hamilton é homem de honra e o mais próximo possível de ser um cavaleiro pega uma semente cresça e usa para fazer poderoso tempero duvos venha a mim quando crescer e eu vou morrer por você eita tá caixa pequena de plantio tá suça qualquer estação tranquilo de fazer falar com o Higgins aqui por que se não é o quer dizer val meu favorito rival tem um minuto pra você não eu disse assim quero dizer olha nós começamos com o pé errado então você se mudou para cá para casa velha do seu pai de graça e todo mundo começou a te dar atenção especial eu acho que é por causa disso que eu fui um pouco rude com você nós até tivemos o corpo civil envolvido nossos problemas da última vez ok olha eu fui muito duro com você mas eu me sinto mal com isso agora estou tentando dizer aqui é me desculpe eu quero uma trégua e trabalhar em conjunto com você para trazer a Thilise para o mundo e fazer uma tonelada de gols juntos no processo você me entende tá bom excelente vou ter certeza de que você não irá se arrepender estou elaborando um diagrama para uma nova invenção milagrosa veio para mim um sonho nós vamos fazer isso e começar a vender então estaremos prontos para a vida mas preciso de algumas coisas antes de começar o teste do design vamos ver dois motores pequenos 10 barra de S-carbona tem sido um bom ano para nós construtores eu me pergunto se o musa vai ficar por aqui e nos dar mais projetos vocês confiariam no Higgins para fazer isso daqui? não sei falar com o prefeito muito obrigada por ajudar com as rotas estava planejando construí-las para a cidade em breve então isso está dando certo como está o trabalho com a equipe de recuperação eles são um pouco brutos se quer saber e a capitã não me diz muito humm a Mali já voltou? ainda não ouvi falar da Mali isso me deixa preocupado essa situação toda de conseguir esse computador de toda fonte para lutar com os duvos não combina muito comigo não é sobre isso que as cidades livres são vamos lutar pelo que é nosso mas estar revivendo uma poderosa máquina antiga é realmente a caminho a seguir? você discutiu com o conselho da aliança sobre isso? sim mas desde que nos escrevemos a carta da aliança temos que ir com o que a maioria decidiu a menos que queiramos ser independentes não se preocupe não estou planejando isso opa ganhamos roupas novas olha só ganhamos aqui ah mas só nível 45 que dor ganhamos roupa nova caramba meu ai queria usar essa roupa nova galera eu vim aqui porque eu acho que vai ter a inauguração é... aqui do... é vai ter a inauguração bem agora temos outra atração adicionada a nossa cidade gostaria de agradecer as reconstruções Higgins e Val isso é realmente uma coisa de beleza eu sei que falo por todos quando digo que estou pronto para um mergulho legal viemos para a inauguração tá ok agora vou voltar para ajustar minhas coisas né galera agora vou começar com as entregas aqui das coisas que a gente tem já pronto né aqui para a comissão do comércio e aqui para fazer a coleira e bem pessoal agora sim a gente está preparado para vir aqui nessa ruína né das missões que a gente tem essa daqui eu estou esperando é receber mais daquelas molas para fazer que a gente solicitou para o corpo civil aqui provavelmente a gente vai ter que entrar nessa né estamos esperando a coleira do scrap pimenta vou plantar amanhã e aqui está faltando fazer a barra de aço carbono para a gente entregar para o Higgins não sei se deveria confiar nele mas né vamos tentar e vamos entrar aqui contendo você está pronto para entrar vamos lá eu estou torcendo muito galera para que a gente consiga o chipset aqui tá então vamos ver só que esse cara que parece meio cuzão vai sobrar tudo para a gente veja isso nós explodimos por aqui e ela galera inimigo novo sentinela inimigo novo level 47 esse aqui é bem forte hein agora vamos entrar aqui onde eles explodiram né não sei se foi a melhor opção mas tá feito será que a gente acha o chipset aqui não podemos ir aqui não abre encontramos outra passagem um pouco diferente tá mais um fez explodiram né entendi ok ah estamos aqui então esse portão não abre nós usamos todos os pacotes de explosivos que poderíamos carregar e ainda nada tem uma porta que leva a sala de força ali pelo menos é o que achamos talvez se você conseguisse fazer esse filhotinho funcionar poderíamos entrar só é um pouco estranho que esse cara aqui que está junto com a oficial é mais fraco que a malha né não faz muito sentido meu também a malha de outra equipe né dos porcos voadores mas ele é muito mais fraco que a malha ele não dá dano nenhum minha vida tá pela metade eu tenho que aprender a lidar com esse cara aqui ó quanto a malha ele dava 3 mil de dano ele dá 300 ok então vamos lá né essas máquinas parecem geradoras e ainda estão funcionando que tal esse aparelho aqui parece quebrado talvez eu acho que é um transformador vou levar e fazer com que petra dê uma olhada vou falar aqui com a petra né olha isso é um presente para mim tô brincando tudo bem já encontrou toda a fonte encontrei isso em um dos locais está nos impedindo de chegar a chave eu acho que é um transformador quebrado tem certeza parece tão pequeno para um transformador tudo bem nunca digo não as relíquias vou dar uma olhada e te dar um retorno estou muito animada por estarmos procurando toda a fonte e também um pouco assustada ok muito assustada bem eu não sei se deveria confiar o Higgins mas vamos tentar né bem agora podemos começar eu vou deixar você saber o meu progresso pelo correio vamos ver né se vai dar certo galera eu vim aqui nas ruínas do deserto e aqui ó dá para a gente aprimorar o scanner de relíquias ele pode exibir agora 5 pontos e também exibir os nomes a gente vai pagar 5 mil e vamos minerar e pegar o que der de relíquia o que der de um marco e é por isso pessoal que lá no começo do jogo eu disse para vocês não ficarem atrás de relíquia Porque agora a gente pode ver quais são as relíquias que a gente vai pegar, tá? E aí a gente já vai direto, a gente não perde tempo com isso. Igual, por exemplo, se eu tiver alguma coisa que eu já tenha, não tem nem por que eu ir atrás, tá? Agora eu vou aproveitar pra tá pegando também essas relíquias, porque quanto mais a gente conseguir doar pro museu, vai ser melhor, tá? Então agora esse é o momento da gente buscar novas relíquias, tá? Pessoal, por hoje aqui já tá tarde, mas eu queria mostrar o seguinte pra vocês. Que esse aqui agora, que a gente melhorou o nosso scanner, esse é o momento de procurar relíquia, tá? Olha o tanto de relíquia que a gente pegou. Moneca Primavera, pegamos pedaço do modelo Zia, Mulher de Barro, pegamos pedaço de avião, outro pedaço de avião, pedaço de troféu de esfera, bonsai. Então tudo isso daqui, a gente agora escaneia cinco por vez. A gente já consegue ver o nome do item, então a gente pode já ir direto e pegar esses itens, né? Então fica mais fácil pra gente agora procurar relíquia. E daqui pra frente é importante a gente fazer isso conforme a gente for tendo tempo, pra que a gente possa melhorar lá a parte do museu, tá? Então agora sim é o momento, você tem um tempo, você pode ir lá na ruína e procurar pelas relíquias, né? Que ficaram pra trás, por novas relíquias, além de pegar recursos, né? Pessoal, eu tô no meu limite de tempo, eu vou sair correndo. Uh! Não desmaiei. Conseguimos chegar para Mimir.